Então, pessoal, nós vamos continuar nessa parte aqui, na velocidade na altura máxima é igual a zero. Quando for solicitado na questão, vocês vão escrever isso aqui, tá? V, que é igual a V0 menos GT, tá? E vocês vão dizer para mim que velocidade na altura máxima é igual a zero, tá certo? Aí, na hora de calcular, você só vai dividir a velocidade inicial pela gravidade, que vai ser o tempo de subida, o tempo de voo, dependendo de como vai ser solicitado, como é que vai ser inscrito, tá? Só estou informando a questão do linguajado português, para que nós não possamos ficar desorientado. Então, o tempo de descida, ou seja, quanto mais desce a altura, vai o quê? Diminuindo até que o ponto, minha altura final, vai ser igual a zero, tá? Vocês vão ter que colocar isso aqui para mim, que a minha altura final é igual a zero, menos, igual, no caso, V0 menos GT2 sobre 2, tá? E meu tempo de subida, descida no caso, perdão, vai ser duas vezes a velocidade inicial sobre a gravidade. Isso vai ter que colocar, tá? Então, vamos voltar aqui. A mesma coisa. O projétil, né, o corpo chega aqui nessa altura máxima, acompanha aqui, tá? A altura máxima está em 1,8 metros. À medida que o objeto vai chegando ao chão, ele vai se retornando, então, ele vai chegar a um ponto aqui, quando chegar na superfície, quanto é o meu valor de Y? É igual a zero, certo? A altura máxima e o tempo para ele poder chegar aqui, nessa instante 1,2, tá? É como referência para que vocês possam se basear, tá certo? Se vocês estão no asfalto, aí se vão jogar uma bala para cima. Ele vai subir, você vai ver uma hora que não vai subir mais, tá? Quando ele não sobe mais, ele chega aqui, tá? E vai voltar para esse chão aqui. Então, quando chegar aqui, é o tempo que desce, certo? Então, é bem tranquilo. E nós temos alcance horizontal, né? Alcance horizontal é a velocidade inicial, que inclusive sempre vai ser dada pelo problema, vezes esse tempo de queda aqui, tá? Não pode errar o tempo de queda, porque senão vocês vão errar o alcance horizontal, tá? Vai ser esse valor aqui, que você vai multiplicar por essa velocidade inicial aí, beleza? Então, nós temos exercícios complementares, tá? Que vai ser de acordo, parecido com a atividade devolutiva, tá? Vocês vão acompanhar o passo a passo, vocês vão ter que fazer a mesma coisa, tá? Aplicar da mesma forma, só que vai ser um número diferente, tá? Mas só que vai ter algumas exigências, tá? Algumas normas, né? Para ele ficar mais bonito, né? A solicitação, tá? A exigência é um pouco meio árduo, tá? Mas para que vocês coloquem, tá? Para dar sentido físico para mim, tá? Porque não vão ficar fazendo conta que a gente não vai aprender nada. O objetivo não é esse, tá? Então, um objeto é lançado a velocidade inicial 10 metros por segundo verticalmente, tá? Adotando G é igual a 10 metros por segundo, tá? Então, nós temos que identificar sempre o comando da questão. O que é o comando da questão? São palavras-chave, o que ele está pedindo. Então, desse enunciado aqui, ó, o objeto é lançado, sobrinha esse cara aqui, tá? Velocidade inicial 10 metros por segundo, tá? Que vai ser aquele nosso V0 que nós vimos agora há pouco. E vamos ter essa G da gravidade aqui, que é 10 metros por segundo. Então, são três pontos-chave do enunciado, tá? E a parte daqui vai ser o pedido. O que ele pede para você fazer, certo? Faz isso, faz aquilo. Então, nós vamos ver o calcular, que vai ser o tempo de subida, B, o tempo de descida, C, altura máxima, e D, alcance horizontal, tá? Vou fazer todos os itens separadamente, tá? Com toda tranquilidade, né, que fazendo isso, os passos, vocês vão fazer naturalmente, tá certo? Então, isso, tá? Isso, esse diagrama aqui vai ter que conter um trabalho, tá? Eu peço que vocês desenhem, tá? Não pode ser o jeito de vocês, mas desde que vocês escrevem para mim, que vai ter um eixo vertical, um eixo horizontal, que vai ter um objeto, uma bola, qualquer coisa que é lançado na origem. E quando ele chega aqui, né, como nós vimos aqui, quando ele chega nessa parte aqui, a gente chama de altura máxima. Nossa altura máxima, nossa velocidade de quê? É igual a zero. E a partir daí, ele volta até chegar novamente à superfície, tá certo? Todos são o quê? A mesma trajetória. Trajetória é uma trajetória o quê? Parabólica. Correto? Então, é o seguinte, o tempo de subida, quando a velocidade de altura máxima é igual a zero, tá? Vocês vão escrever isso aqui, para mim aqui, V é igual a V0 menos GT. Vocês vão dizer para mim que a velocidade final é igual a zero. A velocidade inicial, você substitui no problema, que é 10 menos 10T. Vai ser 10 sobre 10, vai ser o quê? Um segundo, tá? Então, levou um tempo para poder subir, olhando para o gráfico. Demorou um segundo para poder chegar aqui, o tempo vai poder subir na altura máxima. Depois que nessa altura máxima, ele volta a perder força até chegar novamente à superfície. Tá bem? A letra B é o tempo de descida, tá? É quando a altura é igual a zero, tá? Vocês podem colocar para mim que H é igual a zero. E colocar essa fórmula aqui, o tempo de descida é o quê? T é igual a 2 vezes velocidade inicial sobre a gravidade. Quanto vale a velocidade inicial? Vai ser 2 vezes 10 sobre 10. 20 dividido por 10 é igual a 2 segundos, tá bem? A letra C, a minha altura é igual a quê? Velocidade inicial quadrada sobre 2G. Quanto vale a velocidade inicial? 10 vezes 10 dá 100, 2 vezes 10 dá 20. 100 dividido por 20, que é igual a 5 metros. D é o alcance dado pela relação. X é igual a velocidade inicial vezes o tempo. Velocidade inicial é 10. T, o tempo de descida, para que nós calculamos aqui atrás, tá? Vai ser esses 2 segundos aqui, que vocês vão colocar aqui nesse tempo aqui para achar o alcance, tá? Velocidade inicial sempre vai ser a mesma, do 10 vezes 2, que vai ser o quê? 20 metros. Então, voltando novamente no gráfico, tá? Porque a gente tem que fazer um estudo analítico. Quando nós calculamos a altura máxima, o tempo de subida e o tempo de descida, né? Que pode ser chamada de tempo de pouso, nós usamos o quê? O meu eixo vertical. O eixo horizontal sempre vai ser esse diagrama aqui, tá? Sempre vai ser o meu alcance, o único caso. É só você lembrar que você precisa alcançar alguma coisa, correto? Alcançar outro jogador no futebol, se você quer jogar uma moeda para poder economizar tempo de ir até a pessoa quando tem que pagar. Tudo que você possa arremessar e alcançar um ponto ou outro é o alcance, correto? Então, tá tranquilo. A questão 2, né? A questão 2 já fala de vetores, tá? Uma moça se desloca 6 metros no sentido leste-oeste, mais 8 metros norte-sul. Calcule esse deslocamento total. Então, você tem o norte, aqui embaixo tem o sul, tem o leste e tem o oeste. Então, essa trajetória aqui foi da direita para a esquerda, tá? E tem uma aqui para cima. Nós vimos, tá? Que existe um deslocamento na minha vertical e o meu deslocamento horizontal. Quando você liga esse ponto aqui, vai ter o quê? Um deslocamento resultante, tá certo? Porque deslocamento é um vetor que você precisa para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. Precisa de um detalhe, correto? Quando eu preciso de um detalhe, não pode somar meu eixo x com meu eixo y. Então, eu vou ter que aplicar o quê? Meu módulo de um vetor, correto? Então, você tem o Δr, que é igual a 6² mais 8², porque estão eixos diferentes. A raiz de 36 mais 64 vai ser a raiz de 100, que meu Δr de deslocamento é igual a 10 metros, correto? A questão trens, tá? Aqui já é uma revisãozinha de movimento uniformemente variado, tá? Um trem, movimento e retiro uniformemente acelerado, possui uma aceleração de a é igual a 1,5 metros por segundo ao quadrado, que é a partir do repouso. Quando isso acontece, minha velocidade inicial é igual a quanto? É igual a zero, tá? Qual a distância que o carro percorre em 10 segundos? Então, se eu tenho minha aceleração e eu tenho meu tempo, eu vou utilizar basicamente essa equação aqui, tá? Que eu vou escrever, tá? Tudo direitinho, que vai ser S é igual a espaço final, S é zero, espaço inicial, V é zero, aqui eu leio, velocidade inicial, T é o tempo, mais aceleração, vezes T é o quadrado, tudo isso sobre 2, tá? E está bem detalhado aqui, que como parte do repouso, a velocidade inicial é nula, e o espaço inicial também é zero. Então, basicamente, eu vou aplicar essa fórmula aqui, tá? Que vai ser S é igual a vezes T ao quadrado sobre 2, a aceleração foi dada e enunciada, que é 1,5, T é o 10 segundos, 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 1,5 dá 150 por 2, 75 metros, tá? Mas tem que falar para mim que isso, que é S é igual a vezes T ao quadrado sobre 2, correto? Nós temos que escrever as equações conhecidas e encaixar naquela que for mais atendida, correto? Então, nós vamos continuar. Questão 4, o carro que estava parado com move, tá? Move significa movimento informante variado, produz uma aceleração de 160 metros por segundo ao quadrado. Quanto tempo o carro atinge uma velocidade de 40 metros por segundo? Tá? Também isso é uma questão de conhecidas, aceleração média, tá? A aceleração na prática é quando você pisa no acelerador, quando você aumenta a velocidade e quando você pisa no freio para poder reduzir, tá? Ela pode variar tanto para cima quanto para baixo, tá bem? A questão 4, também uma coisa aqui, ó, a aceleração média é o quê? Delta V sobre delta T, tá? Você tem a aceleração média vezes o tempo, que é igual à velocidade. Então, se você quer o tempo, perdão, isso, o tempo mesmo, né? Então, vai ter delta V sobre aceleração. Se você dividir a velocidade pela aceleração, você vai achar o tempo, tá? Que a velocidade vale 40 e a aceleração 160, tá? Que isso de 40 por 160 é 1 quarto, que é 0,25 segundos, tá bem? A questão 5, tá? Também de move. Um veículo tem velocidade inicial a 4 metros por segundo, variando para 10 metros por segundo, após um percurso de 7 metros. Determine a aceleração do veículo, tá? Só que você observa nesse anunciado que não existe tempo, tá certo? Ele dê o quê? Uma velocidade em função do espaço, mas ele quer o quê? Aceleração, certo? Então, quando isso acontece, eles vão aplicar a famosa equação de Torricelli, tá? Eu sempre, quando começo a fazer exercício, eu tenho que colocar a minha equação, porque vai facilitar vocês, tá? Facilitar e depois substituir adequadamente, tá? Então, para a gente olhar de novo para o anunciado, o comando da questão, ele quer o quê? Determinar a aceleração do veículo. Os dados do problema também servem de comando, para que vocês possam fazer a coletagem de dados, correto? Então, V ao quadrado, velocidade final, que é igual a V0 ao quadrado, significa velocidade inicial, menos, pode ser menos, quando mais não tem importância, que é duas vezes a aceleração, vezes variação de espaço, tá? Eu tenho velocidade inicial, que é 4 metros por segundo, a velocidade final, que é 10 metros por segundo, e a aceleração, 7 metros, tá? A aceleração, mesmo se é negativa, nesse caso, você pode deixar em módulo, tá? Que, geralmente, nós convencionamos, se não de mais, mas, para fins de resposta, deixa sempre em módulo, tá? Então, faremos, tá? Aqui, velocidade ao quadrado, que é igual a velocidade inicial ao quadrado, mas duas vezes a aceleração, vezes delta S. Eu já coloquei positivo aqui, para o resultado já vir positivo, não tem importância. Então, vai ser 100 menos 16, que é igual a 14 vezes a, tá aqui, duas vezes 7, é 14, que 84 dividido por 14, a minha aceleração vale 6 metros por segundo ao quadrado, tá bem? Então, só, como é que você vai reconhecer? Se eu te der velocidade, aceleração, o espaço, e pedir ou a velocidade, ou a aceleração, ou o espaço, eu vou utilizar essa equação de Torritieri, tá? Treinando, que isso vai sair naturalmente. Para casa, né? Para casa, nós temos o diverso zoom. Página 8, exercício de 8 a 23, de atividade devolutiva, tá? Vou até retificar aqui. Vamos retificar. Devolutiva, tá? Que vai ser uma lista de exercício baseado nessa aula. Tá certo? Aqui vai ser a nossa atividade AD2. Tranquilo? Faça o trabalho de casa, que em breve nós vamos corrigir. Beleza? Aquele abraço. Tenha uma boa tarde. Boa noite. Bom dia. Bom final de semana. Bons estudos. E façam adequadamente o trabalho de vocês. Tá bem? Tá bem?